Tem mais? Tem mais? Tá dançando? Eu gosto de comer essa cama, de comprar essa cama, quando eu compro, eu gosto de comer muito. Hum? Também a tua mãe. A tua mãe também vai comer doce, não. A tua mãe também vai comer doce, não. A tua mãe também vai comer doce. Não. Ai, meu parceiro. Sim. O que eu faço não é isso aí? Faz tanto sono que eu tenho agora. Meu Deus, gente. É doce. 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 o tempo que sobra o tempo que sobra o tempo foi até boa o tempo foi até boa a língua filha